No capítulo de hoje, é possível encontrar três aspectos relacionados ao povo de Israel e os estrangeiros que habitavam no meio deles. 1. A gratidão ao entrar na terra prometida. 2. Os sacrifícios pelos pecados involuntários. 3. A punição da violação do sábado. 3. A terra prometida estava bem próxima e a nova geração era quem iria tomar posse. O verso 2 nos remete a esse momento. Diz assim, Quando entrades na terra, estas palavras deixam claro que as leis aqui ordenadas não eram para o deserto e que Israel certamente entraria na terra prometida. É o que diz o texto. Deus orienta-os a cultivar a gratidão por meio de um sinal. Quando fossem comer do pão daquela terra, que eles separassem a primeira parte para o Senhor que lhes permitiu entrarem em Canaã. Deus é um Deus zeloso, mas também é misericordioso, que demonstra a sua compaixão ao povo eleito, assim como ao estrangeiro que habitava no meio de Israel. O versículo 22 inicia uma apresentação da misericórdia de Deus voltada aos que cometem pecados involuntários, tanto o natural quanto o estrangeiro, diz o verso 29. Apesar da compaixão e o amor que vem de Deus, que ele tem por seu povo, ele deseja que eles andem em seus caminhos. O amor de Deus não é uma senha, não é uma liberação para a tolerância do pecado. Não. A nação eleita e os estrangeiros acolhidos deveriam ser obedientes ao Senhor o tempo todo. Deus deixa bem claro que qualquer um que pecasse de forma voluntária deveria arcar com as consequências de seus atos, incluindo o ato extremo de ser eliminado do povo, como diz o verso 30. Como no caso de apedrejamento de uma pessoa que demonstrou ingratidão a Deus, aos cuidados de Deus, ao violar a guarda do sábado. Amigos, Deus é misericordioso e um reto juiz. Ele cuida do seu povo. Que possamos ser gratos pelo cuidado que o Senhor tem por nós e, como resultado desse relacionamento profundo com Ele, com Deus, sejamos obedientes a todas as coisas, a todas as leis, a todas as ordenanças que Ele nos pede. Não é apenas para agradá-lo, é para a nossa própria felicidade. Pense nisso com carinho, desfrute deste dia e que você e a sua família sejam tremendamente abençoados pelo Pai Celestial. Música 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 Música